Agora eu vou te mostrar como definir campos adicionais. Os dados básicos, pessoais e também informações para contatos são gerados automaticamente pelo cadastro UPSC que recupera os dados dos interessados a partir do acesso pelo sistema de identificação. Mas é possível incluir perguntas adicionais que serão respondidas pelos interessados na atividade antes de finalizarem o processo de extinção. Então siga o passo a passo aqui comigo. Vá em atividades e selecione a atividade para qual você deseja adicionar novos campos. Você vai entrar na página de configurações. Nas abas a sua esquerda clique em campos adicionais. Para adicionar um novo campo é preciso primeiro criar um grupo. Um grupo é uma categoria de campos. Então clique em ok criar grupo. Defina um nome para o grupo. E clique em salvar. Agora você vê duas opções. Criar outro grupo ou criar um campo dentro do grupo pessoa com deficiência. Vamos clicar então em criar campo. Vamos definir um nome ou estabelecer qual é a pergunta que você vai fazer. Indique se esse é um campo obrigatório ou não. Forneça uma dica para preenchimento. Defina um tipo de campo. Texto, checkbox, telefone, estado, cidade ou select. Na opção select você pode inserir os valores dentro do campo opções do campo. Esses valores são separados por vírgula. Por último clique em salvar. Pronto. Aqui você vê a questão adicional que vai ser incluída no processo de inscrição. Você pode incluir novos campos ou você pode criar também novas categorias ou grupos. radio caiu. Vacia fares que a gente quer imediatas ou pescara Says 냄새 face a청assem resurreição.